Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, é a seguinte. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, a vida é uma jornada repleta de desafios, questionamentos, certezas, medos. Em momentos de dificuldades, podemos nos sentir sozinhos, perdidos, em busca de direção e consolo. E é por isso que o versículo de hoje brilha como um farol de esperança? Essas palavras do Mestre nos lembram que não estamos sozinhos nesta caminhada. A promessa de Jesus é clara, sua presença é constante e ela se estende até o fim dos tempos. Portanto, o que podemos então aprender com essa promessa divina que pode nos ajudar a superar nossos problemas e enfrentar um dia com confiança? Em primeiro lugar, veja que essa mensagem nos ensina sobre a importância da obediência. Isso porque o Mestre nos exorta a obedecer a tudo o que Ele nos ordenou. Obediência não é uma questão de conformidade cega, mas sim de confiança, de fé na sabedoria e também orientação divina. Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, estamos construindo alicerces sólidos para as nossas vidas. A obediência não nos nos isenta dos desafios da vida, mas nos guia a tomar decisões sábias, compassivas. E quando enfrentamos problemas, podemos encontrar força na obediência aos princípios de amor, compaixão e perdão que Jesus nos ensinou. E esses princípios não apenas nos ajudam a superar as dificuldades, mas também nos permitem crescer como seres humanos. E em segundo lugar, essa passagem nos lembra da presença constante de Jesus em nossas vidas. A promessa, eu estarei sempre com vocês, é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, os momentos mais solitários, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Isso porque Jesus é o nosso companheiro fiel, um amigo, que nunca nos abandona. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Quando nos sentimos então perdidos, confusos ou até mesmo com medo, nós podemos então encontrar conforto na certeza de que Jesus está ao nosso lado. Sua presença nos dá força para enfrentar nossos medos, superar desafios. Ele é o farol que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras da vida. Além disso, a promessa de Jesus estende até o fim dos tempos. Isso significa que sua presença e o seu amor são eternos e inabaláveis. Então, não importa o que o futuro reserve, podemos confiar que Jesus estará conosco, guiando-nos, sustentando-nos em cada passo do caminho. Então, quando enfrentamos problemas, certezas, é natural sim questionarmos o propósito de nossa caminhada. Por que estamos aqui? Qual é o significado de tudo isso? Você já se questionou sobre isso em algum momento da sua vida? Acredito que sim, né? Eu muitas vezes. A resposta então a essas perguntas pode ser encontrada na mensagem de Jesus. Pode não. Ela é encontrada na mensagem de Jesus. Ele nos ensinou a amar uns aos outros, a ser compassivos, a perdoar, a buscar a justiça. Nossa vida, queridos, é uma oportunidade de crescer, aprender e também contribuir para um mundo melhor. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de desenvolver nossa resiliência, compaixão, sabedoria. Cada dia uma nova chance de fazer a diferença na vida também de outras pessoas e de encontrar alegria em nosso próprio crescimento espiritual. Então veja, a promessa deste versículo de hoje nos lembra que a nossa caminhada não é solitária, mas sim compartilhada com Deus. À medida então que enfrentamos nossos problemas e medos, podemos encontrar força na certeza de que somos amados incondicionalmente e também apoiados em nossa busca por significado e propósito. Portanto, quando o peso da incerteza, do medo, parecer esmagador, lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se de sua promessa de estar sempre conosco. Lembre-se de que a obediência aos princípios do amor e da compaixão pode iluminar o caminho, não importa quão escura a noite possa parecer. Cada novo dia é uma dádiva, assim uma oportunidade de recomeçar, de buscar a sabedoria e a paz. Não importa o que o dia traga, saiba que você não está sozinho. Jesus está contigo e sua promessa é eterna. Enfrente então seus problemas com coragem, questione suas dúvidas, mas com humildade, abrace o desconhecido com fé. A vida é uma jornada de altos e baixos, mas com a presença de Jesus como nosso guia e amigo, nós podemos então encontrar força e inspiração em cada passo do caminho. Portanto, ao enfrentar seus problemas, digo novamente, ao enfrentar os seus questionamentos, suas incertezas, seus medos, lembre-se das palavras de Jesus. Deixe a promessa dele ser a âncula que o mantém firme. Sua presença é o farol que ilumina seu caminho. Sua sabedoria é o guia que o conduz e seu amor é a força que o sustenta. E esta mensagem de hoje então inspire você a encarar este novo dia com confiança, gratidão, determinação e lembre-se de que você não está sozinho em sua caminhada. Com a presença de Jesus, você pode sim e vai superar qualquer desafio e encontrar significado, propósito em cada passo do caminho. Lembre-se, a vida é um presente e a promessa de Jesus é o laço que o torna eterno. Amém? Hoje, se for possível, então, coloque já logo abaixo nos comentários a sua participação, se esta mensagem tocou o seu coração, se ela foi importante para você. E também coloque a seguinte frase, Senhor Jesus, meu melhor amigo, eu te amo. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, agradecemos por esta mensagem inspiradora de hoje, a promessa de que estará sempre conosco é uma fonte de esperança e força em nossas vidas. Por isso pedimos a tua orientação para sermos obedientes aos teus ensinamentos de amor, compaixão, perdão, especialmente quando enfrentamos desafios, incertezas, medos. Lembra-nos, Senhor, de que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Tua presença é constante mesmo nas noites mais escuras de nossas vidas, mesmo nas noites traiçoeiras da vida. Ajuda-nos a encontrar conforto em tua companhia, força em tua promessa eterna, que a tua sabedoria e amor, Senhor, nos guie enquanto buscamos significado proposto em nossas vidas, que possamos encarar cada novo dia com confiança, gratidão, determinação, sabendo que somos amados e apoiados por ti. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos enfrentar nossos problemas com coragem, questionar nossas dúvidas com humildade e abraçar o desconhecido com fé. Que esta mensagem de esperança e presença constante seja uma âncora em nossas vidas, guiando-nos em nossos desafios e nos fortalecendo em nossa caminhada. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. É um agradecimento mais que especial você que me acompanhou no novo canal Reavivando Histórias. Obrigado pela companhia e obrigado pela confiança. Lembrando que lá foi postado os dois vídeos. O primeiro vídeo é uma introdução do que você irá encontrar neste novo canal. E o segundo vídeo é a primeira história. A história de Miguel. Se você ainda não acompanhou, acompanhe. Se você já acompanhou, obrigado e divulgue este novo canal, este nosso novo encontro. Assim, um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Claro que se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.